A paz de Deus seja com todos! Glória a Deus! Nós estamos aqui na casa do irmão Ezequiel, da irmã Ezequiel, aqui em Tampuando Leste. Glória! E nós estamos recebendo a minha Deus preparou, irmão Aélcio de Cáceres, Mato Grosso. Glória a Deus! Meu Deus, é o céu! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E desta graça jamais cairá Porque a noite esconderá Em seu seguro abrigo Ao teu redor se acampará Não temerás dormir Não temerás a prajeza dos mares E trinta noites quando virá Se o escudo da pele armar Teu inimigo poderá verá Porque a noite esconderá Em seu seguro abrigo Ao teu redor se acampará Não temerás o inimigo Rei da glória Jesus Cristo meu Senhor Me justificou Porque Pela graça Deus meu amor Ao lanceiro de Deus Percei Deus me jovem Paz e amor A alegria A alegria A serenidade Eu estudo De mim Salvador Eu estudo Paz e amor O Senhor Jesus, sua vida sinto em mim Ele é o Senhor, minha luz, para a vida ter ao fim Nas muradas do Senhor, não há pranto, não há dor Todos lá desfrutarão o rei sopendo Lá devem vencer de estar e a Cristo entorrar O santozinho, o seu louvor eterno Lá no céu cantarei Novos hinos a Jesus, que é por Deus Todo branco brindará Toda luz se acessará Glória a Deus, que por amor me fez, me fez Minha alma engrandece ao meu Salvador Que para mim adentrou Meu Espírito, o Senhor, grande amor De Deus que me perdoou Rei de vida, amor Seu grande amor Minha alma louva a Deus Com seu sangue precioso O Senhor, o Senhor, grande amor O Senhor, grande amor Pagou os pecados meus Sorte em Deus Sorte em que os reinos Me concedeu Jesus, o meu Salvador Teu minha liberdade Para ser paz Para ser, a Deus A Deus com sincera a Deus Cristo compreendeu O meu coração O seu eterno poder E as trevas do alto também dissipou Agora eu posso ver Glória a Deus!